Sempre que alçou a perna, teve campeão de bolha Era gente dessa gente, que tem léguas no olhar Numa parelha de mouros, que cismavam em não tranquear Só pedia pousos, senhores, e um canto pra desencilhar No outro dia, bem cedo, trocava demoro o destino Chapéu tapeado, embora ficando o rastro do peregrino Tinha poncho pra chuva e frio, e sonho pra toda a vida Tinha o coração aberto, e a alma inquieta a buscar guarida Tinha poncho pra chuva e frio, e sonho pra toda a vida Tinha o coração aberto, e a alma inquieta a buscar guarida Um dos sonhos é ter seu rancho com belas flores e um jardim Com uma linda na espera, pra busca inquieta ter seu fim Na ânsia louca de realizar os sonhos que ele almejou O coração já vinha ao tranco, e da distância se cansou Só achou um rumo certo, quando partiu pra vida eterna Deixou os moros no campo aberto, e pra sempre olhou a perna Tinha poncho pra chuva e frio, e sonho pra toda a vida Tinha o coração aberto, e a alma inquieta a buscar guarida 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 Eu tenho umas frases guardadas no rancho da alma me habitar Que amadurecem os dias, que amadurecem os dias, que a minha alegria perde lugar Eu tenho uns versos tristonhos, vestidos de sonhos pra realizar Que chegam aos olhos do peito, mostrando que o jeito é cantar Eu trago nas cordas da alma, a corda exebrisa, soprando poesia Pois sei que no canto mais triste, a beleza insiste em fazer moradia Transformo as agruras da vida, em rimas de alento pro meu coração Que encontro no mundo as notas que faltam na minha canção Quando a voz Foge a garganta Não há como segurar A emoção que se agiganta Eu trago nas cordas da alma, a corda de brisa, soprando poesia Pois sei que no canto mais triste, a beleza insiste em fazer moradia Transformo as agruras da vida, em rimas de alento pro meu coração Que encontro no mundo as notas que faltam na minha canção Quando a voz Quando a voz Foge a garganta Não há como segurar A emoção que se agiganta E deságua no cantar Quando a voz Foge a garganta Não há como segurar Quando a voz Quando a voz Quando a voz Amém.